Ele nunca foi racista com relação às outras raças. Ele tinha um carinho muito grande por qualquer homem ou mulher que não fosse racista, fosse de qualquer cor, ele me ensinou isso. Só que ele tinha um orgulho muito grande de ser negro, porque ele tinha um conhecimento profundo da história do negro.